Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base que base que é mesmo o Hardcore Plus é tô viajando aqui é encontrei o vulcão né o vulcão tá dormente infelizmente vai ficar deixa ele aberto aí deixa esperar ele voltar ele vai fazer análise ali também né esse aqui já foi analisado ele ainda vai ficar mais 18 ciclo soltando a quantidade razoável de água tá 6.2 aí é bastante água aí nesses próximos ciclos né tô falando uma média aí de de três quase três litros aí de água por segundo né durante 20 ciclos então vai dar uma quantidade razoável a parte da retirada dos ovos já tá toda automatizada né pelo menos dessa área aqui então agora eu só preciso copiar essa função daqui para para cá e para cá e copiar essa função daqui para cá e para cá certo eu posso também automatizar aqui a entrega da areia nesses caras aqui para os duplicantes não ficar trazendo fazendo o que colocando um ponto específico onde vai pegar a areia e vai entregar para esses caras aqui através de outro de outro trilho porque eu não tô com tanto metal assim disponível para ficar nessa entrega maluca de trilho e eu também preciso começar a melhorar as minhas saídas de traje então já vou começar aqui abrindo quatro blocos e aqui ó já abre aqui também quatro blocos de altura e a gente vai dar continuidade continuidade aqui abri cinco né aqui ó quatro blocos de altura para gente dar continuidade e fazer mais pelo menos duas saídas de traje 48 12 duplicantes podem sair por aqui do outro lado eu faço a mesma coisa acabou travando aqui né deixa eu ver se eu consigo secar aqui para ver se passa água porque tem água poluída aqui acho que veio lá de cima que pingou secar essa água aqui rapidão é tem líquido demais aqui tá de novo não tem o traje aqui não entregaram ainda por isso que ela tá pegando agora para fazer o reparo eu já notei que o problema aqui é que é tá sendo a entrega do traje para fazer o reparo né então tá demorando muito para fazer esse serviço de levar o traje para lá porque ele tá sendo reparado e tá ficando no chão então os trajes estão ficando tudo aí tá vendo traje chumbo no chão lá estão sendo reparado o problema é que eles não estão vindo trazer de volta mas não tem problema isso aí vai durar pouco já já resolve vamos ver se eu consigo secar isso aqui seca e alá tá vendo é isso aqui que eu quero beleza abre aí essa água vem por aqui e aí o Ed vai conseguir escavar aqui acho que eu preciso secar aqui de novo né secar essa área aqui pelo menos aqui aqui e seca aqui certo porque petróleo acho que não vai mais cair aqui ó não tem nada aqui que vai derrubar petróleo para não ser que eu mesmo derrube é abrir aqui a fumarola também ó de oxigênio poluído quente esse aqui sai a 500 graus né mas o que tá aqui dentro sai a 60 graus e ativou 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 e aqui eu posso agora liberar pijamas né então vamos despejar aqui o pijama e aguardar alguém ver aqui de soltar esse pijama aí tem água poluída aqui essa água poluída cairia muito bem na minha base viu só que eu levar uma bomba até lá só para tirar essa água poluída daí eu podia misturar com aqui com essa aqui mesmo em trazer tudo para cá acho que eu vou fazer isso tá eu vou meter uns bloco aqui ó de malha para eu poder misturar essas águas tudo e trazer para cá é fazer isso embaixo aqui depois eu faço a filtragem né importante é trazer essa água para cá aqui acho que eu vou escavar com mais um de altura certo e nós vamos trabalhar com daqui para baixo vai ser aquário eu não sei ainda exatamente como vai ser mas daqui para baixo será um aquário tá eu vou precisar entrar ainda aqui dentro para mexer nas coisas mas por enquanto tá de boinas assim é vamos colocar aqui um removedor de oxicarbono né porque eu preciso dar conta desse remoto de oxicarbono aí que tá me atrapalhando pode ser aqui no meio e essa área aqui não tem problema não tem problema e cadê energia dele tá aqui ó o cano já tá passado né o cano dele já tá passado vamos acelerar essa área aqui 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 certo e falta o cano que seria no caso esse cano aqui e ele encaixa direto aqui e a saída dele pode ser aqui ó eu podia ter feito ao contrário né pode ser aqui ó e pelo meio e essa área aqui não existe ó ó o enxofre tá chegando aqui ó a cinquenta e três graus que é um pouquinho acima do que a planta aí eu fiquei de trazer para cá o cara e não trouxe né deixa eu marcar aqui ó lagalarta sub 10 e laço umas duas aqui só umas duas para levar para lá certo tem mais alguma água que eu posso levar para lá que tá aqui tem água salgada também que eu posso abrir levar para lá isso aqui é o que que é isso aqui o gênesis de oxicarbono nossa que bela porcaria e aqui em cima temos outro bioma de radiação hein caramba achei que aqui já era crosta aqui ó tem um bioma de radiação aqui ó urânio certo então quero que essa água poluída que tá aqui eu quero que que ela venha para cá também é que os duplicantes perderam acesso tem que construir esse bloco aqui senão ele não consegue passar ó soltou um aqui soltou outro deixa eu abrir essa porta e aí eles conseguem ir para lá e livrar essa área aqui para mim aqui já pode voltar ao normal estão comendo enxofre aqui malditos e abrir aqui e abre vai para lá vai para lá já ter colocado o ponto soltou lá do outro lado mas eles já estão saindo e limpando já vai indo para lá vai embora sai daí maldito e voltou para comer também de uma filha da mãe deixa eu então não se eu der um players aqui vai zoar tudo porque o enxofre vai 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 resfriar mas vocês vão sair daí não eu tô enchendo a barriga pior que vão fazer lama né eles fazem lama se eu não me engano é lama tô me ignorando então fazer o seguinte coloca aqui alguém tira aqui e se eu consigo trancar agora antes que ele venha buscar não não vai trancar 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 Tiago tá vindo pronto mas não é trancar não é automático beleza vamos voltar para o projeto da cozinha e eu enquanto eles vão fazendo a cozinha eu vou abrindo isso aqui porque eu tenho que levar esse material para lá o Ed vai ganhar acesso a essa parte de baixo vai escavar e aí aqui vai passar dois tipos de água menos o petróleo tá bom para eu puxar essa água poluída para cá tranquilão seria por aqui ó contém de nossa tem muito petróleo aqui no chão vou fazer uma escadinha aqui assim ó assim que eu consigo secar eu acho e aí eu trago essa água poluída assim ó aqui ela cai toda para cá e aí subindo aqui 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 e aqui e se marcar esses pacus caem lá já de brinde hein enquanto isso eu continuo descendo e escavando né hum faltou material vamos passar o caneco do Mauro não se passar o caneco do Mauro pode ser que troque por pode ser que troque por por aço ah tô com oito toneladas de ferro pô produção de ferro tá torando pronto aí pronto botei para escavar de novo e aí já vai começar a consumir esse dióxido de carbono que tá me pegando aqui ó e eu já estou agora com 126 toneladas de carvão é como eu falei vou botar para consumir esse carvão produzir bastante dióxido de carbono poderia colocar ele fora da base né ó aqui eu tenho que tirar aqui e abrir aqui e aí eu copio e colo essa área aqui ó no caso tá sendo de alumínio tira aquela fotinho aqui ó pimba e já cola aqui assim é que eu não tenho alumínio por isso que ele tá marcando ali que deu ruim e aqui eu tirei esse bloco tem que esperar terminar tudo né depois eu faço uma escada aqui direto bom na verdade eu posso tirar dois blocos e a gente trabalha com um poste de bombeiro e uma escada aqui isolar aqui ó aqui depois eu vou escavar com mais cinco de altura e isso aqui vem até aqui dessa forma e aqui a gente trabalha é porque se eu tirar daqui é que essa porta tá fechado mas era para estar aberto o tempo inteiro e isso aqui seis do lado né então vamos pode pior que para eu mudar isso aqui de lugar agora vai dar um pouquinho de trabalho mas seria o ideal puxar um para frente ou então trabalhar só com a escada mesmo então acho que eu vou trabalhar só com a escada puxa para cá trabalho só com a escada esquece o poste escadinha de plástico aqui resolve vamos ver eu passar o caneco do Mauro aqui vamos ver se ele troca para as trocou para o urânio urânio e urânio não tem problema porque não vai passar de 130 graus aqui né que é quando o urânio derrete então tá bom ó tá começando a remover já o dióxido de carbono e aqui escava mais quatro de altura e vamos dar continuidade na descida estresse tá baixo hein quem tá com mais tá com 81 por cento então tá tá tranquilo ó tá quase terminando aqui o zupe aqui é provavelmente aqui nós vamos ter que aplicar a blueprint né de vulcão para não perder muito tempo precisa dar um trabalho construir aquilo nessa distância a água já tá quase vamos ver e e e e e tem uma bolinha de cloro aqui ó e aqui ó oxigênio pulo vou ter que deletar ela a água não tá passando remove aí mano esse dióxido de carbono aí agora sim ó e e pode desmontar aqui desmonta desmonta que essa água tem que ir para lá bastante um para pegar aqui interessante tudo bom esse aqui também tá dormente ó posso colocar ele para analisar também depois só que aqui sub oito né e essa análise aí aquele já tô vindo para cá para escavar esse cara já tá ativo faltou soltar o pijama aqui mas não tem pressa também né porque eu vou ter que especificar um duplicante para fazer esse serviço e aí provavelmente o pacu vai cair aqui e ele mesmo vai se encaminhar para cá para esse lado só quando chegar aqui ele não vai conseguir passar eu acho que não acho que ele passa assim tá quente aqui a água eu vou ter que cancelar isso aqui tem que cancelar tá muito quente não pode entrar nessa água aqui vamos fazer por esse lado aqui ó já já some todo esse dióxido de carbono quantas criaturas tem aqui agora 19 tinha 11 a última vez que eu olhei tá agora eu preciso fechar a cozinha né na verdade ela já tá meio que pronta aqui ó só repetir de novo esse outro lado então aqui vem para cá tá esse cara fica aqui esse cara fica aqui aqui eu tenho dois blocos de janela um aqui um aqui e aqui eu tenho um moedor de tempero e um alto coletor aqui e outro alto coletor aqui e esse cara aqui trilhos tá depois eu posso colocar qualquer comida para encaixar nesse trilho aqui ó tá qualquer puxada de comida pode encaixar ou nesse trilho nesse trilho aqui que vai dar na mesa vai levar a gente para o mesmo local eu preciso jogar um pouquinho da água aqui dentro e alguma garrafinha vacilando se não tiver o jogo com eu tiro eu vou tirar ele aqui e aí eu coloco a garrafinha o removedor aqui porque eu não posso tirar esse bloco aqui de cima aqui se não vai parar a energia de alguma coisa e aqui eu faltou dar o pliers aqui no cano aí e esse cano sai fora e aí vai começar a resfriar essa área aqui já tá resfriando na verdade né é já tá resfriando deveria estar pelo menos e os dois os dois resfriador aquático estão torando aí aí aqui faltou os blocos aqui né como eu falei depois no momento oportuno trocamos os blocos né aqui e aqui e embaixo também mesma coisa aqui e aqui acho que assim já fecha a sala e a gente vê qual o tamanho que ficou e aí faz as alterações que precisa ser feita deixa eu colocar aqui ó esvaziador de garrafa e traz pra cá um pouquinho d'água podia trazer gelo né vacilei né acho que eu acho que também não tinha só falta eu ter né quer ver caramba pior que eu tinha exatamente uma plaquinha de gelo mas aí fica muito fica 400 não 400 kg é muito não podia mesmo não 400 kg por bloco ele inunda é pouca coisa que é 20 kg no chão no máximo só para fazer a troca de temperatura só mais rápido do que com o ar aqui ó tanto é que eu vou parar aqui ó entregou 5 kg bora olha lá entregou 600 gramas tá de sacanagem pô 800 gramas quanto tem aqui agora 3 kg total 452 se fosse pegar do do da bomba manual seria mais inteligente né mas eles estão fazendo questão de pegar das garrafinhas espalhadas primeiro pior que eu tenho que ficar de olho aqui não posso deixar ó aqui ó jogou 39 kg de água aqui ó agora ficou 23 kg em cada bloco já era tá bom pode desmontar e aí a troca de temperatura vai ser assim agora pior que esse cara aqui ainda acessa essa geladeira né ó fechou será que deu a sala não deu ficou com 112 112 só pode ter 96 ah peraí vamos colocar ele de volta calma calma nem tudo está perdido bom ainda tem que fazer a configuração dele de resfriamento né peraí é então tem que entrar se eu teria que colocar aqui para passar direto eu tenho que colocar a verificação ou aqui ou aqui ó acho que em cima é melhor né aqui ele passa direto volta para cá peraí que eu tenho que dar um players aqui ó aqui aqui e aqui e aqui tubo de aço né é o melhor que eu tenho no momento dessa forma e aí retorna com o tubo adiabático no caso de rocha igne deveria ser né sobe aqui eu posso colocar ele para subir com uma ponte para lá posso né porque aí acho que até mais legal aqui ó aqui ó acho que funciona uma ponte aqui e outra ponte aqui aí ó e aí eu coloco a verificação de temperatura neste bloco aqui de tubo né e automação já direto aqui certo as geladeiras não vão poder ficar aqui mudar elas de posição e aí eu isolo esse cara e eu acho que dá certinho o tamanho da sala vai ficar certo só vou precisar ajustar o restante vai acelera aqui mano hidrogênio acho que tá passando ah é o hidrogênio já tá aqui no esquema pior que o certo era eu entrar esse hidrogênio com uma ponte aqui se eu plugar ele aqui pode dar ruim bom eu posso plugar e ficar de olho né só para não ter que pôr uma ponte aqui vai vou plugar ele aqui ó foi para o lado dele não vai dar certo não vai dar certo porque não vai dar certo peraí que eu tenho que trocar de novo aqui o tubo rocha igne aqui é rocha igne e aqui é rocha igne cara pior que o melhor lugar que eu vou conseguir encontrar para encaixar essa tubulação vai ser aqui ó aí aqui eu consegui encaixar uma ponte de gás aqui certo olha aí girou beleza só faltou o que faltou só a saída aqui ó por isso que tá dessa forma tá mas aqui não tem problema já posso remover a ponte só faltou a saída aqui para baixo o tubo de gás adiabático que no caso é daqui para cá faltou aqui ó e aí a gente coloca aqui é por enquanto eu vou deixar enquanto ele estiver acima no avião só para ele não funcionar agora porque eu ainda preciso trazer para cá dióxido de carbono e eu acho que eu tinha que ter soltado o dióxido de carbono antes de acho que eu cometi um equívoco aqui eu deveria ter soltado o dióxido de carbono antes de pior que estava aqui do lado ó ah Marcelo se tivesse dióxido de carbono aqui dentro já vamos tentar fazer um esquema aqui porque aí eu talvez eu consiga forçar o dióxido de carbono a sair para o lado de cá ó mas aí talvez ele também zoe a bomba né a bolha talvez ele desloque a bolha para o lado putz vacilei mano era para ter primeiro colocado o dióxido de carbono e depois soltado o hidrogênio vou ter que liberar o hidrogênio tudo bem que o hidrogênio também é atmosfera estéreo só que ele conduz muito bem o hidrogênio vou fazer o seguinte então vou colocar aqui ó saída aqui de alta pressão subi 10 para soltar esse hidrogênio aqui e aí a gente troca depois a tubulação para cá logo aqui ó e aí depois eu coloco o hidrogênio de volta no sistema que vacilo tudo bem tudo bem essas portas aqui podem ficar abertas essas portas aqui ó podem ficar abertas ó sobrou umas áreas laterais aqui que depois a gente taca ali besteira ali deixa eu ver soltou aqui ó ok beleza agora vamos socar aí dióxido de carbono aqui dentro é peraí deixa eu desplugar aqui e aqui para não ter problema né e pluga aqui e cancela aqui e aí também não tem quase nada de dióxido aqui e pior que a quantidade que tem que ficar aqui eita já tem 7 kg aqui caramba é verdade né qualquer 4 kg aqui já já fecha aqui dentro tudo acho que eu já não posso isolar ainda e quando tiver oxigênio aqui dentro e quando tiver oxigênio aqui dentro eu não posso isolar certo já já tá o dióxido de carbono ali dentro deixa eu desmontar esse cara aqui e desmontar esse cara aqui e soltou a bolinha aí 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 parou parou não precisa mais pode parar cancela já tá o dióxido de carbono que eu preciso agora preciso só fazer remanejar aqui tem que vir um bloco aqui hum pior que eu tenho que fechar ali primeiro espero que não vaze todo o dióxido de carbono tem que ficar acima de 2 kg aqui acho que vai ficar acho que dá para ficar assim vai meu filho não tem que esperar o cara terminar ali pô sai daí é o Diogo que tem que ir lá né aí Diogo boa pronto aí pensei que ele ia ficar preso por lá de dentro aqui eu posso desconstruir agora tá saindo mais ah tá saindo mais beleza peraí peraí que eu tenho que dar o clears aqui senão ah filha da mãe ficou a porcaria de uma bolinha de dióxido de carbono dentro do negócio tá de sacanagem mesmo viu não é possível vou de volta aqui só para soltar essa bolinha o jogo não tá do meu lado galera queria falar não o stress meio que controlado meio aqui embaixo quebrou por temperatura mas a ideia é que isso aqui depois vai dar uma uma mudada aqui eu tô descendo agora a água olha os pacus ali esperando para descer deixa eu acelerar essa tirada de bloco aqui aqui ó aqui ó escava aqui sai daí Eric você tá secando aí mano isso aqui escava esse bloco esse pacu poder descer ó o dióxido de carbono desceu mesmo ó vamos ver aí beleza agora sim desmonta caramba viu mano e aqui eu isolo né tecnicamente não precisaria isolar com bloco provavelmente não precisaria mas eu vou isolar isolar aqui pior que eu não tenho acesso vou colocar umas escadas aqui então não tem acesso lá em cima ó tá saindo aqui o flor de sede hein aos pouquinhos tá acontecendo já já eu tenho quatro aí plantada e assim vai 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 saindo e vai plantando e já já tem uma plantação completa deu certo deu certo né beleza ok tubulação vamos lá vamos plugar a tubulação de volta aqui aqui cancela essa tubulação aqui não existe mais aqui eu tenho que pôr a ponte nossa senhora eu consegui fazer o mais físico era deletar o cano errado e eu consigo já começar a resfriar aqui ó que é a minha geladeira real essa aí real oficial pronto giro de novo desmonto aqui e agora eu posso iniciar o resfriamento aqui então aqui temperaturas acima de menos 25 acho que tá bom né já vai começar o resfriamento já lá isso aqui rapidinho fica azul tá é dois palito ela já tá azul já perfeito ficou só de óxido de carbono lá dentro fechadinho o duplicante tem acesso pela lateral tudo conforme o planejado aqui vai ser resfriado pela água que tá passando do sistema de resfriamento né então tá tranquilo só falta eu trazer a comida para cá e começar a livrar essa área aqui deixa eu só ver o tamanho que ficou ficou com 101 só que quando construir esse bloco vai ficar com 100 e aí precisa tirar mais quatro blocos ainda coloco dois aqui né só para tirar a medida aqui ó dois aqui e dois aqui eu já posso construir blocos de carpete vai dois cada um então eu queria colocar pelo menos um embaixo de cada cama acho que é nesse pé da cama aqui ó que tem que construir porque aí vai diminuindo o estresse do duplicante enquanto ele dorme vai combando só que eu tenho pouco caniço fazer um viveirinho de dreco né já era para ter feito mas prioridades vamos ver agora tem que dar 97 né 97 mas esse bloco está construindo de janela e não falta o refrigerador 96 agora só falta o refrigerador só cai em algum lugar aqui eu não posso mais mexer no tamanho da sala eu não posso tirar esse bloco aqui bom para passar a decor lá para baixo não não precisava tudo isso não aqui ó eu faço blocos de janela nessa área aqui ó e aqui em cima que eu consigo pôr um quadro e aí eu passo a decoração do quadro lá para baixo é isso o quadro grande ele dá quanto ele vai até onde ele dá 6 blocos então é mais que o suficiente só que ele dá 15 né só a escultura grande ela dá mais se eu não me engano mas acho que eu não fiz ainda mas ela não cabe lá que ela tem 3 de altura mas vai caber vai caber a escultura grande aqui a de vidro dá mais 20 e ela cabe ali só que eu ainda não tenho vidro né eu voltei a fabricar aos poucos está saindo aí inclusive por isso que eu acho que os trajes não estavam sendo consertados eu nem me toquei ó a temperatura aqui deu né bateu ó então qualquer comida que entrar aqui agora é GG o que que eu posso fazer aqui agora então já para começar a dar funcionalidade aí para essa cozinha vamos ligar esse cara esses caras aqui né na verdade eu ainda não tenho nada que eu possa fazer comida no fogão ainda não vamos ligar esses fios aqui isso aqui não vai mais fazer né esquece isso aqui pode desconstruir isso aqui e isso aqui pode desconstruir e esse cara aqui tudo que for comestível sub 10 e permitir o uso manual vamos ver se já vai funcionar se vai cair um de cada lado ó eles já estão carregando tudo para cá olha lá entregaram tudo ó não tem mais nada comestível que pode vir para cá então o que que eu tenho que fazer aqui agora eu tenho que cancelar o uso manual tá porque senão eles vão pegar a comida que vai começar a cair aqui e vão trazer para cá olha lá já fez ó vamos ver já deveriam ter parado eu não permiti mais o uso manual aí pararam bugou aqui ó certo comida devidamente bem congelada na minha geladeira de acesso rápido aí para os duplicantes e aí só faltou eu mudar agora aqui ó essa área aqui toda vai mudar então esses dois fogões aqui copia e cola aqui certo olha lá já tá entregando o material automaticamente aqui ó certo e esses aqui já era vulcões ó esses fogões aqui já era deixa eu ver quanto falta para voltar o vulcão 11 ciclos beleza 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 certo não preciso mais trazer para cá ovos manualmente pode demolir isso aqui também e aí esta área aqui embaixo aqui tudo isso aqui é esses desalinizadores vão sair daqui e vão vir para cá para baixo ó já assumiu todo o Josh Carbono falei que assumi né sumiu a água voltou meio que ao normal aí mas mesmo assim ainda tá muito quente eu vou ter que escavar aqui tá e aí se os duplicantes começassem a machucar eu eu paro a escavação e a gente espera resfriar essa área vai ser bem difícil né que a areia já tá quente pra cacete já aqui também 68 graus vai dar ruim mano o Ed pode ser muito bom mas ele vai se queimar quer ver ó voltou para respirar é isso aí galera tá saindo aos pouquinhos tá saindo beleza ó já tá até cozinhando na cozinha nova finalizar o episódio por aqui deixa eu tirar aqui a subir 10 daqui 9 certo já tá fazendo a entrega ali ó quando produz ó já vem para cá para a geladeira certo finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio 300k de comida valeu falou pum o o o o o o Tchau, tchau.